Boa noite, pesca da tainha aqui em Balneário, aqui ó, agora, muito teixe. Balneário Camboriú, Santa Catarina, o Rancho dos Rapazes, Rancho dos Rapazes aqui da 2700, aí ó, peixinho bom, peixinho grado, graças a Deus. Peixe bom, Paraty, Tainhota, mas deu umas tainha lá já, ali ó, tudo separadona lá, ó.